Estamos na véspera da tradicional festa de São Pedro Apóstolo, aqui na paróquia do Centro de Gaspar. No domingo aconteceu a missa de abertura oficial do evento e nesta quarta-feira então segue com a programação religiosa e também com os festejos populares. Por isso a gente veio até a Matriz de Gaspar para conversar com o Frei Jones Lucas Martins para contar um pouco para a gente, né Frei? Como é que está a expectativa para essa festa tão tradicional aqui na cidade? Olá, a nossa expectativa é muito grande pois depois de dois anos de pandemia nós estamos dando continuidade, né, voltando à tradicional festa aqui neste município. E os nossos colaboradores, os nossos paroquianos estão muito ansiosos por essa festa, né, que é uma festa já tradicional aqui do município de Gaspar. Conta um pouco para a gente sobre a programação, né, ela vai seguir até o dia 3 de julho, o que vai acontecer até lá? Isso. Amanhã então nós temos a parte, nós temos a missa às 19 horas, também temos o festejo popular com a tradicional macarronada. Na quinta-feira nós temos o primeiro dia do trido com o buffet de sopas e às 19 horas a Santa Missa. Na sexta-feira nós temos o segundo dia do trido e na parte dos festejos, a parte da manhã às 9 horas nós temos a venda de cucas, sonhos e pastéis. E à noite nós temos a continuidade dessa festa, né, ao longo do dia. Aos sábados, a partir das 9 horas nós também já continuaremos com o nosso serviço de padaria. Ao meio-dia o churrasco e almoço. À noite nós temos então o terceiro dia do trido. E no domingo, às 9 horas da manhã, teremos a missa solene. E também a partir da manhã nós temos, na parte da manhã, a venda dos sonhos, cucas e bolos. Às 11 horas o tradicional leilão com o churrasco. E à tarde a continuação dos festejos populares. Frei, os serviços de alimentação, no caso a macarronada, o bife de sopas também, que vai ser a tração do serviço de alimentação aqui, né, durante a festa. Eles estão sendo vendidos somente aqui na Secretaria Paroquial? Tem algum outro ponto de venda? Está sendo vendido aqui, né, na Secretaria Paroquial, todos os dias até às 17 horas. Também pode estar adquirindo no local onde vai ser servido, que é no nosso Salão Cristo Rei. Fala um pouco para a gente agora sobre a comunidade. Como é que a comunidade pode tirar dúvidas sobre a programação e mais detalhes da festa? Para mais detalhes da festa, pode estar ou telefonando na Secretaria Paroquial, ou também está nos procurando por meio das nossas redes sociais, tanto de Facebook quanto do Instagram, Paróquia São Pedro. Frei, obrigado por receber a gente aqui na Matriz e trazer um pouco mais dos detalhes, né, dessa tradicional festa de São Pedro do Apóstolo aqui na cidade, tão tradicional e festejada pela comunidade. Nós que agradecemos a TV Gaspar, né, por ter nos dado essa oportunidade de estar falando da nossa festa. Obrigado, Frei. Então a festa aí vai seguir com a programação nesta quarta-feira, a programação religiosa, os festejos populares, e até o dia 3 de julho, então a comunidade vai poder prestigiar aqui na Paróquia do Centro de Gaspar. TV Gaspar, o nosso canal digital. Tchau. 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 Tchau.